Hoje a gente vai te levar a uma das cachoeiras mais lindas do estado de São Paulo É a Cachoeira do Saltão E pra chegar nesse paraíso tem que dar uma pernadinha aí meu amigo Mas o visual é esse aí, compensa ou não? E as escadas para a felicidade, continuando Olha o Léozinho aí, ainda bem que você está em forma né Léo Aí conforme você vai chegando perto, o barulhinho vai aumentando da cachoeira E o visual vai ficando cada vez mais impressionante Até ela se abrir pra você inteira, é fantástico isso cara Então 86 metros de queda livre Caramba, ela é tão grande que pra eu encaixar ela no enquadramento Eu tive que deixar no Superview da GoPro Pra você poder visualizá-la inteirinha assim ó Lindo ou não? Essa aí é? Cachoeira do Saltão Fiz ele falar, olha que da hora Agora chegou a hora de voltar meu amigo E é aqui que a galera sente o drama Eu queria saber quantos degraus tem aqui E ver se eu consigo essa informação pra passar A gente está aqui na parte de cima agora E ó, daqui até lá são 86 metros de queda Direto ó Forma esse Paredão Esse visual que é incrível daqui Da cachoeira do Saltão Aqui tem o mirante, tá vendo ó E aí você tem essa vista Fantástica aqui de cima E aí E aí E aí De quebra, a gente vai mostrar pra você um lugar bem legal, próximo ao Saltão, do lado do Saltão. Se chama Morro do Facão ou Serra do Panelão. Enfim, é esse paraíso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Pra você ter uma ideia, aqui, lá naquele cantinho, lá naquela pedra, foi onde o Daniel gravou o clipe daquela música Pra Ser Feliz. Então tem esse visual fantástico aqui de cima. Vamos chegar lá naquela pontinha, lá que a gente vai chegar, que é o máximo que dá pra gente ter o visual aqui dessa formação. Vamos até lá. O drone, a gente mandou lá, lá na ponta, parece perto, né? Mas deu aí um pouco mais de um quilômetro, pra você ter uma ideia. É muito grande aqui, ó. Então, ó, bem aqui mesmo onde a gente tá, foi onde o Daniel gravou o clipe aí, ó. Porque, né, bobo, né? Olha o visual que tem. Aliás, aqui é do lado de Brotas também. Então é muito próximo da cidade natal do Daniel. Gostou, Léo? Lindo aqui, né? Show? Show. Muito bem, tô fazendo o menininho falar. Ah! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.